Olá meus amigos geniais e amantes de gambiarra, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais um vídeo Eu sou José Luiz da Silva Corrêa, seja muito bem-vindo ao meu canal Um canal que mostra que é possível transformar coisas simples e sem valor em coisas de grande utilidade Também quero agradecer a todos vocês que se inscreveu aí no meu canal, muito obrigado E se você ainda não é inscrito, vai lá e inscreva-se Se o seu sininho ao lado do botão escrito ainda não está ativado, não se esqueça de ativar para receber as notificações Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como adaptar USB no teclado PSR 740 Yamaha para tocar playback do pendrive Mas antes, roda a vinheta! Olá meus amigos, mais uma vez estou aqui para passar para vocês mais uma super dica Essa dica vai para todos vocês que gostam de música, que gostam de cantar em cima de playback Então, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como adaptar USB no teclado PSR 740 da Yamaha para tocar playback do pendrive Serve também para tocar músicas nos intervalos do seu show e ouvir músicas em MP3 no seu teclado Eu tenho esse teclado PSR 740 da Yamaha, que por sinal é um excelente teclado Então é nesse teclado que eu vou fazer a adaptação do USB para tocar playback direto do pendrive É só vocês acompanhar o passo a passo do vídeo que vocês aí vão saber como fazer essa adaptação E também você vai precisar de algumas ferramentas básicas como um ferro de solda, de estanho, chave Philips, chave de fenda, alicate de ponta, estilete e também de cola quente Fita isolante, fio esmaltado Esse fio esmaltado saiu dessa bobina que eu tirei de um circuito eletrônico de um monitor antigo de computador Também você vai precisar de um plug P10 Só que esse plug P10 não precisa estar bom não pessoal Ele pode estar até estragado Ele só vai servir para interligar o áudio do USB Adaptado no teclado para o circuito eletrônico de entrada de áudio no teclado E também um pedacinho de lixa Para fazer essa adaptação você vai precisar de um circuito eletrônico que tem entrada USB para pendrive E para conseguir esse circuito eletrônico já pronto e barato Eu pensei, estudei bastante e cheguei à conclusão Que com uma caixinha dessa com entrada USB Eu vou adaptar a entrada USB no teclado com facilidade Essa caixinha eu comprei em uma loja de variedades É uma loja que vende de tudo Vende produtos de 0,99 centavo a 99 reais Essa caixinha o valor dela é de 49 reais e 90 centavo Mas com o choro pagamento à vista Ela saiu por 45 reais E foi um ótimo negócio Porque essa caixinha tem várias funções importantes Eu vou abrir aqui para vocês verem Ela traz um cabo USB para entrada de alimentação Um cabo para entrada de som com dois plug P2 estéreo Ela tem essa entrada aqui que é o cardio, o cartão de memória Desse outro lado aqui ela tem a entrada de USB Tem o LED que acende como lanterna Tem a entrada Line-In E também a entrada de voltagem através do USB de 5V Aí está o modelo dela WS908RL Aí está a marca dela Esse nome aí que vem da China WS108R Aqui você ligando a chave Ela já entra automaticamente no rádio Aqui tem um LED de várias cores Que fica piscando Aqui nesse botão acende a lanterna Aqui nesse pendrive Eu já tenho alguns playbacks gravados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando você tira o pendrive, o rádio já volta a funcionar automaticamente. Colocando o pendrive, os playbacks voltam a tocar novamente. Só que para fazer adaptação do circuito eletrônico dessa caixinha no teclado, eu preciso fazer algumas modificações no circuito eletrônico dessa caixinha. E para isso eu vou ter que abri-la e desmontá-la completamente. Observe que eu passei todos os detalhes dessa caixinha para vocês, porque ela atendeu todos os requisitos que eu precisava para fazer essa adaptação. Então, se você for fazer esse projeto, você deve tentar conseguir uma caixinha nesse mesmo modelo. Mas se você não conseguir, outras também servem. Porém, deve ser um pouco diferente, mas dá para fazer também. Ok? Então, vem comigo e veja que eu já estou desmontando a caixinha. Esse parafuso aqui, você desconecta a antena. Agora, vou desligar algumas coisas que eu não vou precisar dessa caixinha. Vou desligar a antena. Aqui, pessoal, esses fios esmaltados não existiam aqui nessa caixinha. O que tinha aqui era esse cabo frex. Só que na hora do ensaio do projeto, da instalação do circuito eletrônico do USB para o tecrado, por esse cabo frex ser muito frágil, toda hora estava arrebentando. E estava dificultando o andamento do projeto. Por isso, eu fiz a troca desse cabo frex por esses fios esmaltados, que eu retirei dessa bobina, para o projeto sair mais rápido. E além de ser um fio bom, leve e macio, por ele ser esmaltado, eu não corro risco dos fios fechar curto no circuito eletrônico. Aqui, eu coloquei um pedaço de fita isolante para não correr risco e ficar mais garantido. Para adaptar a entrada de USB no tecrado e ficar um serviço profissional, é preciso desativar o rádio do circuito eletrônico. E para isso, eu vou eliminar essa pecinha aqui, que é a peça que ativa o rádio quando retira o pendrive do USB. Vou mostrar para vocês como funciona. Vou colocar a bateria aqui novamente. Vou ligar a chave. Veja que o rádio funcionou. Vou retirar a peça. Vou ligar a chave novamente. Observe que o rádio não cheou. Não funcionou mais o rádio. Agora com o pendrive. Vocês viram que o playback que está no pendrive funcionou. Observe que o rádio não voltou mais a funcionar. Esse procedimento tem que ser feito, porque a partir do momento que você liga esse circuito eletrônico, o rádio já vem ativado. Quando você coloca o pendrive, passa a funcionar o som do pendrive. Retirando o pendrive, o rádio volta a funcionar novamente. Então, quando você estiver usando o som do pendrive no tecrado, no caso, tocando um playback, na hora que você retirar o pendrive, ele não pode funcionar um rádio no seu tecrado. Se não, se você estiver dando um show, cantando em cima do playback, e na hora que você for trocar o pendrive, e vir um som de rádio, vai ficar muito chato. Então, nesse caso, não pode existir o som do rádio no tecrado. E por isso, foi feito esse procedimento. Ok? Bom pessoal, agora que está tudo explicado, vou retirar alguns componentes que eu não vou precisar nesta adaptação. Esse LED eu não vou precisar. O alto-falante também não. A entrada de alimentação da bateria para a caixinha também não. Esse fio da antena pode desligar. E os fios do alto-falante também. Agora, vou abrir o tecrado para a adaptação do circuito eletrônico do USB no tecrado. O melhor lugar que eu achei para adaptação do circuito eletrônico do USB no teclado foi aqui, onde entra o circuito eletrônico e dá para fechar o teclado sem problema algum para ficar uma adaptação perfeita é preciso virar o lado que está a entrada do USB para esse lado de cá para fazer isso pessoal, é preciso furar a caixa do teclado portanto você não pode ter dó do seu teclado não, só que eu acho que vale a pena porque além de você adaptar uma função moderna no seu teclado, você vai valorizar o seu teclado ainda mais, os teclados de hoje não vem com a função de tocar MP3 neles e você fazendo isso nesse aí você vai ter esse recurso além de você poder cantar em cima de um playback no seu teclado ainda pode ouvir música em MP3 para tocar no intervalo do seu show ou até ouvir música para fazer o furo marque a posição correta do circuito eletrônico para isso eu vou usar um ferro de sola e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Para aplicar um acabamento profissional, vou usar o estilete para tirar as rebaras. Aqui você retira o circuito dessa tampa. Coloca a tampa aqui em cima. Um pedaço de fita isolante vai te ajudar na firmeza da tampa. Música Fazendo isso é só parafusar o circuito novamente na tampa. Música Agora vou fazer o foro na lateral da caixa do teclado para a entrada do pendrive na conexão do USB. Música Só que aqui pessoal. O circuito ficou um pouco vulnerável. Quando eu coloco o pendrive, o circuito é empurrado para dentro. Para isso eu vou usar essas pequenas chapas de Eucatex para me ajudar a escorar o circuito. Vou usar a cola quente para me ajudar no travamento do circuito eletrônico na caixa do teclado. Música Ainda ficou um pouco folgado. Vou usar um parafuso para o travamento final. Música E em seguida reforçar com a cola quente. Música Veja como ficou. Agora eu posso colocar e retirar o pendrive tranquilamente. Música Aqui pessoal é a saída de som do circuito eletrônico. Para colocar o som do circuito funcionar no som do teclado. Eu vou passar o fio da saída de som do circuito por aqui. Música E ligar no circuito de áudio do teclado aqui. Música Com esse fio esmaltado vou fazer as ligações. Lembrando pessoal que esse tipo de adaptação não é só feito só no teclado BSR 740 não. Pode ser feito em qualquer outro modelo de teclado. Desde que você tenha coragem de furar o teclado e achar a ligação da entrada de áudio corretamente. Vou passar o fio esmaltado por aqui e isolar para não correr o risco que na hora que fechar o teclado pressionar o fio e correr risco de curto. Música Vou ligar o positivo da saída de som do circuito eletrônico do USB no positivo do circuito de áudio do teclado aqui. E o negativo vou ligar aqui. Música Aqui pessoal já ficou tudo pronto. Vou fechar o teclado. Lembrando que essa chave liga e desliga tem que ficar ligada. Agora já posso tirar a fita. Música Observe que a tampa ficou um pouco vulnerável. Para isso vou parafusar a tampa na caixa do teclado. Com a ponta da tesoura vou iniciar o furo da entrada do parafuso. Música Agora que ficou tudo pronto vou usar um carregador de celular com saída USB para alimentar o circuito eletrônico do USB adaptado no teclado. Veja que a entrada USB já está ligada e o teclado também está ligado. Só que para ativar a entrada de som do circuito eletrônico do USB no circuito do teclado é preciso injetar um plug P10 nessa entrada. Assim você vai poder ouvir a adaptação do USB no teclado e ao mesmo tempo tocar o teclado. Fazendo isso é só você colocar o pendrive com seus playbacks preferidos e dar seu show e fazer a festa. Música 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 Na medida que você dá o pauso aqui ele para lá. Música 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 Aqui você pode usar o mix ou line do teclado. Regula o volume do teclado. Regula o volume da entrada USB. Regula o volume da entrada USB. Música Aqui no volume geral também você regula o volume da entrada USB e do teclado. Lembrando pessoal, se vocês estão pensando que vocês vão conseguir colocar ritmo através dessa adaptação de USB nesse teclado, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai funcionar. Essa entrada só vai funcionar áudio MP3 através do pendrive. Ritmo não entra, ritmo é dados diferentes e bem complicado. Eu ainda estudei bastante, mas não achei uma solução de entrar ritmo através do pendrive em teclado antigo. Então é isso aí meus amigos. Ficou para vocês a dica de como adaptar USB no teclado PSR 740 da Yamaha para tocar playbacks do pendrive. Se vocês gostaram mesmo desse vídeo, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com todos os seus amigos. E também não esqueça de compartilhar com o Facebook. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever-se para não perder os próximos vídeos. E para continuar a curtir as emoções dos vídeos do canal, escolha um dos vídeos ao lado e dá um clique para desfrutar das melhores vídeos aulas do canal do YouTube. Valeu e até lá! Música